Essa não galera, o Roy acabou de ser capturado pela espinha, olha aqui, macacos me mordam o Roy, semi-devorado, tadinho dele, tá ali dentro da água, afogadinho, e bom, eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, além desse outro chasmosauro até que foi eliminado, outro herbívoro que foi eliminado, tem outro paxefalossauro aqui, peraí, esse aqui tá, esse aqui tá morrendo, coitado, tá esfomeado, Oh, coitado velho, claro né, ele tá deitado aqui, não consegue se levantar, não tem forças, tadinho dele, o que será que houve? Ele deve ter batalhado com algum carnívoro, ficou muito machucado, e aí tá ali né, tadinho dele galera, mas não era isso que eu queria mostrar pra vocês, é justamente esta seca, olha só o tamanho dela, tá gigante, enorme, já devorou aqui grande parte da floresta, já nem temos aquela divisória né, que tinha antes aqui, agora não tem mais, os rios e lagos também já estão desaparecendo, pelo menos o rio aqui não existe mais, acabou, só tem os laguinhos agora, mas em breve com certeza irá desaparecer, E para este episódio, a pedidos de vocês então, sem mais delongas, temos o estegossauro, ou os estegossauros, os seis, aqui tem cinco, mas, epa, esqueci de colocar um aqui, vamos pedir aqui pra nossa equipe né, agilizar o processo e trazer mais um estegossauro. Aqui nós temos também nasutoceratops, que a gente tá repondo né, aqueles herbívoros, me desculpa, aqueles herbívoros, que a gente sempre coloca, a gente fica repondo né, alguns deles, dessa vez é o nasutoceratops, e aqui, já posso liberar os estegos, vamos liberá-los então, perfeito, saindo aí os estegossauros, sem nome o líder, coitado, e aqui nós temos já, eita, uma batalha, opa, Aqui nós temos o meliante, que tá lutando contra os Pax Cefalossauros, é o Herreira, ele ainda tá vivo, caraca, o Herreira é antigo velho. Já causou grandes problemas no nosso safari, conseguiu eliminar lá os homalocéphalos, há muito tempo atrás, eu acho até que já foram extintos mesmo, vamos ver, 74%, eu acho que o Pax consegue sobreviver. Ó, deu uma cabeçada, caraca, deu na boca do Herreira. Mais uma ali, 44%, tá com saúde baixa, mas o Pax também, tá com 49% agora, quem será que vai sair o vitorioso? Será que algum deles irá eliminar o outro? Acho que não, vamos ver, aqui, 49% ainda, 44%, por enquanto o Pax tem mais vida, ele tem vantagem. Será que vai fugir? Ih, rapaz, temos mais uma batalha ali em cima, já vou dar uma olhada, só finalizar aqui, vamos ver, ainda tô se analisando, cara, meia hora se analisando. Aí, deu uma mordida e deixou com 23, botou pra correr. Vamos ver, agora nós temos uma batalha aqui de Sinuceratops e mais uma batalha aqui, caraca, Herreira, mais uma. Eita, nosso Pax não tem sossego. Pô, cara, de novo, cara. Não tem sossego aqui. Outro Herreira que tá batalhando. E aqui nós temos duas batalhas de Sinuceratops. Se bem que aquela ali já acabou. Essa aqui era a Alpha? Não, não era a Alpha. Eu acho que era por causa do grande número de herbívoros. Aqui também já acabou. Raio Negro tá batalhando agora. Nossa! Tomou encontrão aqui o Raio Negro. 72. Enquanto isso, o Nodossauro Alpha está com 45. Ele vai ser eliminado. Mas tem uma carcaça aqui do lado. Por que eles estão batalhando? Que viagem é essa, velho? É que agora, como o território tá mais aberto, né? Tá mais amplo. Eles acabam se enxergando. E aí acabam batalhando, né? Entre si por algum motivo. Sei lá. Não se gostam. E acabei de ver lá no fundo, ó. A espinha acabou de pegar alguém. Aí, eliminou. E já era o Nodossauro. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vamos dar uma olhadinha. Ah, Paxia Falossauro foi pego pela espinha. Tava dando bobeira, né? Foi capturado. E aqui a manada de Chasmosauro se dividiu. Tinha outros Chasmosauro. Aqui tem um até, solitário. Eu acho que tem mais pra cá, até. E aqui mais uma batalha. Deixa eu ver. Ih, o Alpha foi eliminado. O Alpha do Sinuceratops foi eliminado. E morreu. E olha isso. Olha a quantidade de Ceratopsidios que tem por aqui. É muito Ceratopsidio. O lago tá completamente infestado. Não sei se foi uma boa ideia a gente colocar mais Nasutoceratops. E deixa eu ver aqui. Os Stegossauros já se estabeleceram em algum território? Eu acho que sim. Aqui, ó. Tem dois aqui. Tem mais alguns aqui. Ok. Até os Nasutos que foram liberados há pouco tempo já estão aqui também. Se estabeleceram aqui embaixo, na parte meio sul aqui da ilha. E opa, aquele Stegossaurão lá. Já dá pra ser liberto. Pode sair, Stegossauro. Pode sair. Se junte aos outros. Que estão bem perto aí, aliás. Vamos ver. No raio negro. Por que o raio negro tá comendo aqui no alimentador? Sendo que tem a carcaça de Nodossauro que ele, né? Abateu. É. Vai entender. E olha só. Temos um Cabarassauro aqui passeando. E um Apatossauro também. Eles estão vagando aqui porque parece que as árvores estão acabando. Coitados. Ainda tem os Alimentador, né? Então, eles ainda são salvos por causa disso. Vamos ver pra cá agora. Deixa eu ver. Aqui nós temos dois Apatos. Os Stegossauros conversando. Aqui entre si. Coitado, né? Os caras chegaram agora no Safari. E o Safari já tá em declínio. Vamos ver pra esse outro lado aqui. Mais batalha. E mais um eliminado. Outro Sinuceratops que perdeu a vida, infelizmente. E aqui a gente tem uma batalha. Vamos ver. Caraca. É o Skeleton Rex. E já eliminou. A gente mal chegou aqui. E o Skeleton Rex já deu ali o seu ataque no Chasmosauro. Caraca o tamanho do Skeleton Rex. Cara, é gigante, velho. Gigante. Isso aí. Fica devorando agora o... O Chasmosauro. O Skeleton Rex que saiu aqui do... Na verdade, nem tem mais Safari aqui. Ou, no caso, Santuário, né? Que a gente chamava. Nem tem mais Santuário. Foi completamente destruído agora. Infelizmente, perdemos o Santuário. Aqui também tem uma partezinha que nem Matinho tem mais. Opa, o Perry. O Perry sendo atacado pelo último Dilofossauro. Eu acho que é o último. É, eu acho que é o último mesmo. O último Dilofossauro aqui. Dando um trabalhinho para o Perry. Vamos ver. Tacou ali no rosto do Pac. Pac que já está com 45%. Ih, peraí. O Perry vai eliminar o Dilofo, será? É sério? Mais uma. Deixou com 21%. 45% aqui. Vai fugir. Não aguentou. Fugiu. Também, né? Está sozinho, galera? Está sozinho, não tem muito o que fazer. Eu até vou dar uma olhada aqui para ver se realmente só tem um Dilofossauro. Mas eu acho que sim. Vamos ver. É. Só tem um Dilofossauro. O último Dilofossauro. Está aqui ainda. Já faz um tempinho também que estava por aí, né, galera? Faz um tempo aí que esse Dilofossauro ainda está vivo. Não foi eliminado. A gente tentou utilizar eles contra os Herreiras lá, mas não deu muito certo. Inclusive, os Herreiras estão aqui dormindo agora. Caraca, os dois descansando. O Alpha aqui, o Verdinho, está com 100% e o outro está com 92%. Já está se recuperando. É, a gente realmente precisa de alguma coisa ainda para eliminá-los. Se bem que agora eles estão mais calmos do que antigamente. Antigamente, sim, era o problema. Olha os dois andando juntinhos aqui. Que bonito. Casalzinho ali, Depak. Aqui os apatos estão tomando água. Olha, se a seca continuar, vai ter que ter uma migração aqui. Pelo que eu estou vendo. Eles vão ter que migrar para o Grande Lago. Porque o Grande Lago vai ser o único local onde vai ter água. Aí eu quero ver todo mundo junto. Vai ser um grande problema. Um problema gigantesco, na real. Cadê o Skeleton Rex? Está aqui. Aqui ele. Dá para ver as habilidades dele se provalecendo ali. Aparecendo quando a gente fica longe. Olha ali. Olha as habilidades dele. Olha ali. Aí de chegar perto ele não faz nada. Fica de boa. Está agora devorando ali o Chasmosauri. Está saindo ele. Lutou, caçou e agora pode se alimentar tranquilamente. Vamos ver mais para cá. O PAK está correndo. O Sino ainda está ali. Os Sinos agora que tomaram conta aqui da ilha. Opa, disputa aqui do Alpha? Eu acho que era. É. Não, população excessiva. Já botou para correr até. O Alpha aqui mandou embora um integrante do grupo. Eita, nossa. Opa, uma batalha ocorrendo. Mais uma vez. E eu acho que esse aqui já era. 25%. Está 41%. Vai fugir? Conseguiu fugir? Boa, PAK. Conseguiu fugir do Herrera? Boa, garoto. É isso aí. É isso aí, cara. É isso aí. Muito bom. E agora o Herrera ficou ali triste. É. Toma essa aí, Herrera. Fica triste aí mesmo. Ó, ficou bolado porque não conseguiu. Está com 44%. O problema é que esses Herreras aí, eles... Sério, recuperam muito rápido. 45, quase. Está com... Ó, 45. Rápido. Muito rápido. Fazer o quê? Eles têm que lutar com o outro já rapidão para serem eliminados. Tipo, eliminados em batalha, né? No caso. Sem falar que eles também têm que estar com bastante fome para poder batalhar. Se não, não. Aí eles ficam na deles. E olha aqui o que eu estou vendo. Cara, aquece Rex versus Espinha. Quem será que irá sair o vitorioso? Será que vai ter uma vingança aqui? O tiranossauro Rex mutante vai eliminar a Espinha? Vamos ver. 63 e 75. Aí estão brigando perto do Apato ainda. Estão nem aí. O Apato que sai da frente do caminho. Ó, se encarando ainda. Olhando um para o outro. 75%. E agora está com 51. Enquanto isso, a Espinha está com 63. Mordida. 27. Nossa, vai eliminar a Espinha. Caraca, galera. É agora. E ainda estão lutando. Nó, alguém vai ser ferido. Será que a Espinha vai fazer uma reviravolta aqui e eliminar o S-Rex? Pode ser, galera. Ou será que o S-Rex vai eliminar a Espinha? A Espinha foi eliminada. É a vingança dos Rex. É agora. Mordeu ali. Já era. Para o lado. Para o outro. E acabou. A Espinha foi eliminada pelo tiranossauro Rex mutante. Oh my god! Quem será que vai eliminar o S-Rex? Fiquei curioso agora. Pode ser que o impostor elimine. Porque agora o S-Rex está com 52% de vida. Até já saiu. Só eliminou mesmo. A Espinha aqui derrotada. Coitada, galera. Coitada. É triste, galera. É triste ver um Apex tão poderoso ser eliminado. Tiranossauro, espinossauro. Qualquer um aí é bem triste mesmo. Qualquer um dos carnívoros grandes. Mas fazer o quê, né? O mutante chegou aqui para eliminar todos. Então, é... Isso aí acontece mesmo. Isso aí acontece. O impostor está onde? Será que o impostor está perto para eliminar o S-Rex? Cadê o impostor? Ah, deixa eu ver. Para cá. Cadê ele? O impostor sumiu, né? Desapareceu. O S-Rex chegou. O impostor desapareceu mesmo. Foi embora. Espera aí. Eu acho que o impostor entrou no duto. Não é possível. Porque o cara sumiu mesmo. Que piada velha. Ah, está aqui. Caraca. Ele foi lá embaixo. Foi lá embaixo. Fugiu do S-Rex. Nenhum impostor é páreo para ele. E está aqui, ó. Dando grito. Passando no meio de zapato. Está na dele ali. Bem feliz. E, bom, galera. É sobre esta batalha insana que a gente vai ficando por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham se divertido. Não se esqueça aí de comentar os próximos dinossauros que irão aparecer. E aqui, para finalizar, a gente tem uma batalha de raio negro versus... O Chewie. Ou Chewbacca. Que está com 45. E o raio negro está com 63. Mas foi bem triste mesmo a batalha ali contra o S-Rex. Ó, já eliminou. Ó, o Chewie já era, galera. Perdemos o Chewie aí. Coitado. Foi pego pelo raio negro. Mais um protagonista eliminado. Mas é isso. Deixe aí nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem ver. E as próximas ameaças. Deixe aí qual que pode aparecer. Quem será também que irá eliminar o S-Rex? Deixe tudo aí nos comentários. Valeu. Até mais e tchau. Até o próximo episódio do Safari. Mundo dos Dinossauros. Mundo dos Dinossauros.